Yeti, anda, anda amigo, anda, anda, anda aqui e fala com a gente Bem pessoal, já está aquele curado, estes ficam assim Já apanhei a Nani e equipei o shield, no caso de haver stress E formos desmontados para uma razão, quero ter o shield logo pronto Agora, estive a cimentar a água e vou-vos mostrar Não dá nem para beber, levamos logo dano, querem ver? Ei, estão Estão a ver, eu estou a carregar em E para beber e não dá Portanto, vamos ter de viver com os dois Ah, mas esperem lá, deixem ver se dá Vem encher o cantil Não, esperem lá, se não... Não, não vou arriscar, porque se não der para encher o cantil vou gastar mais uma porção de água Portanto, estes vão ficar aqui Este eu vou subir um bocadinho a vida Vou tirar a carne Podemos precisar Ah, e pessoal, eu estou a ficar um bocado rouco Porque esta coisa de ar-condicionado está um calor Uh, estou com frio Estranho, viram? Apareceu o símbolo do frio Isto, está bem calor, está-se com ar-condicionado E para gravar tenho de parar o ar-condicionado Fico cheio da calor outra vez E depois, quando paro de falar, ligo o ar-condicionado Conclusão, eu estou a ficar sem voz Portanto, vamos lá ver se isto se aguenta Bem, vamos lá à nossa aventura Eu para já vou apanhar esta brincadeira Uma picareta 141 Ah, ok Acho que é melhor que a nossa E vamos tirar isto daqui Porque eu quase não mexi agora E vamos pôr esta brincadeira aqui E acho que estamos prontos Portanto Eu vou Eu nem sei por onde é que eu vou Eu vou tentar ir para a esquerda Mas a esquerda Eu acho que é mais estreito que a mim Ah, vamos ver Também o dano que ele leva não é muito Ele... Oi, oi, está aqui Oi, não passa Oh, caraças Isto é o problema de vir com um T-Rex Oh, T-Rex Encolhe lá Encolhe lá as perninhas Isso Lindo menino Ora, temos aqui um urso E agora vamos leve lá para caraças E os ursos são rigos E curiosamente não temos yetis Temos ali lobos E isto é uma queda Não sei se quer cair Mas o caminho parece ser aquilo Vamos ver primeiro se há aqui outro caminho Nós não vamos ter assim muitas opções Para nos andarmos a mexer Porque como veem isto não... Para um T-Rex isto não é propriamente Dos melhores sítios Mas qualquer outra opção ia demorar E T-Rex Temos ali os ovinhos aos montos Vamos ver se conseguimos passar aqui Ai, 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 ai Oi, está a passar Está a passar Está a passar Tenho de agachar Tenho de agachar Para não bater com a cabeça no teto Ui Ok, isto são yetis Ah, mas estão a ver Com esta cela Não há putipot O gajo já estava a dar 5 dano Ok, ali o urso zangou-se E... E ai, eles são tão rigos 5 mil, 7 mil 9 mil se calhar Se for um nível muito alto De vida Que estes tipos têm Portanto estão a ver Isto não é pera doce Por alguma razão Isto é a caverna mais difícil É o frio É os animais É as perlovias É a água Que nos mata Aqui está tudo feito Para nos matar Então, isto não estava a responder Ai, o catano Ok, já está Vamos assim Lobos Não deve ser um problema Apesar que os lobos aqui São Potencialmente São lobos de caverna Portanto, são aqueles lobos Que Tem níveis boeda altos E vêm em grupo Mas estão a ver A nossa cela É brutal Foi o que nos faltou No outro dia Na caverna da água No nosso vasil Olha, são tantos Jesus Foi O que nos faltou Foi uma cela Boa Em vez daquela cela Normal E aquilo tinha sido Tranquilo Ok, temos ali Etis Eu não vou Eu não vou Eu não vou tentar Matar tudo Eu vou tentar Matar só o que é preciso Porque eles parece Que Parece que eles não estão Assim muito coisas De vir no T-Rex Não me ligam nenhuma Ok, aqui parece ser Mais uma queda de água Isto será uma rampa Ah, não Isto é uma queda também Temos ali um drop amarelo Que é interessante Eu tenho algum receio De Olha, olha, olha Estes afinal Decidiram Ah, bora lá matar o T-Rex Bom, está bem Eu passo por cima E agora morte Ah, pois Ah, pois Pensas que é assim Não Não é cá Eu estou Estas quedas O que eu comprei Oi, está aqui outro É para estar a vermos O que é que estava a ouvir Mordidelas Se eu não Se o urso Estava à minha frente Mas está aqui mais um Ah, eu vou saltar Ah, eu tenho receio De cair em algum sítio Que fiquemos lá Ah, e depois não podemos voltar Com este T-Rex E nós temos Um ovo Está aqui, acho eu Ya Oh urso, anda lá Bem, entretanto Vamos levelar aqui o nosso moço 30 níveis Portanto ele vai ficar a dar dano brutal Isto vai ficar digno de boss Portanto o que é que fazemos Saltamos aqui Sim, isto deve ser A caverna Está ali o Ya, deve ser isto Lá ver se não ficamos Para ir presos Ah, pois aqui Tenho um bocado de medo De não conseguir Subir da água Ahm Como é que é isto? Ah, vocês não veem nada Veem o mesmo que eu Ah, a maior parte do tempo T-Rex está em cima da câmera Ai Como é que é isto? Vamos lá afastar a câmera Para ver Ora, nós idealmente Queríamos ir ali Para aquela rampa Bora Vai Ai, vai T-Rex Vai Yes Ok, o caminho era ali aquele Ya, deixa ele estar Ele se quiser que venha até connosco Portanto Isto deve ser para aqui Ali consigo subir Ya, acho que sim É que isto aqui É um passo errado E nós arriscamos a ficar Em um sítio qualquer Presos Estão a ver Que errada de angler Fiche cá aqui Bem, vamos ver se conseguimos Fazer aquele Aquele drop amarelo Pode ser que tenha ali Assim alguma cena Muito brutal A caçadeira Isso é que era A caçadeira A caçadeira ascendante Vá, venham lá todos Estão a ver agora Mesmo que a redução Que eles têm Estão a levar 582 Não têm pute hipótese Ah, eu acho que isto Para já Até ver Foi uma boa Uma boa decisão Vá, vamos chamar estes gajos Isso Fica aí o Ivar Enquanto tu ivas Eu trato aqui do teu amigo Venham todos E a seguir Levelamos mais uma vez Ora Oi, ainda está aqui um Opa Então Isto é assim Temos mais 4 níveis Eu vou dar aqui um toque No peso Um toque na vida E o resto me li Agora Aquilo que tem ali Me tabecharada Eu vou tentar Limpá-los primeiro Andegá Isso Venham todos Todos Ih, aquela saída E a viu-se-me também Se não viram Voltei para trás Ele saiu Literalmente A sair da Da parede Mas tem uns Poderes especiais Muito à frente Ora Seiscentos Com Quando eles estão em grupo E acho que oitocentos e tal Quando estão sozinhos Estão a ver Isto só tira a caçadeira Para um gajo sozinho Apá Além de ser muita bala A arma E a arma Ia-se estragar Tínhamos de trazer Várias armas Isto é Impressionante Duzentos e trinta e seis Fogo Ali se calhar Vamos levar dano Ora mais seis níveis Imba Eu acho que vamos levar dano Naquela água Se não levarmos É porque dá para beber É que eu acho que há uns sítios Que dá para beber Agora Neste caso Não Estamos a levar dano Ai 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 Sai Ora Epá Maravilha Espetáculo Agora é que fazemos os bosses todos Uma cela de trike E nem ascendante E uma picareta de pedra Epá Estes gajos Pá A sério Isto irrita-me Uma picareta de pedra Quem é que vem À caverna mais difícil Do jogo Para apanhar Uma picareta de pedra Fã Agora Eu estou um bocadinho perdido Para vos dizer a verdade Já não sei para onde é que é Dar aqui uma voltinha A ver se percebemos Para onde é que a gente tem de ir Bem que ele foi ao banho Ah está ali outro drop Outro amarelo Fixo Mas este está mesmo dentro de água Em pessoa minha E ai este está mesmo dentro de água Qual é que é a ideia deles A trair-nos para a água Para morrer Ai é um angler 284 E ai Isto está mesmo dentro de água Está mergulhado em água Ah sinceramente Não sei Olha vem o lobo A água não dá muito dano Mas dá dano Vamos comer aqui estes anglers primeiro Limpar isto E ai os gajos estão todos um bocado fugados Eu acho que eles se calhar só ativam Se tivermos nós na água Ora tal Quantos níveis é que já temos outra vez Já temos três níveis Isto é tudo níveis Buede altos Dá imenso XP Agora eu não estou bem a ver Por onde é que a gente tem de ir Não estou não Isso não é bom Eu espero não me arrepender de ir apanhar aquele tesourinho Eu espero não me arrepender Vamos lá É que ainda por cima não se vê nada E ai Como é que está a minha vida Na boa E Rex anda cá Anda cá Anda cá Anda cá Anda cá Então Não me deixas montar Fogo Bem Que cagaço O que é que saiu Longneck 163 Não Arthro 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 Esta é difícil de dizer Isto é a A senpai E Nada de jeito Fogo Horrível Bem Vamos lá à procura do caminho Eu não sei bem qual é o caminho Mas deveria ser Alguns para aqui Ah, estamos muito pesados Já, estamos muito pesados Vamos lá, mandar coisas fora Mandar o lixo todo fora A ver se não mando nada bom Temos boa angler Angler gel Bem, eu vou guardar isto Não pesa assim tanto Portanto, em termos de dano no T-Rex Estamos top, em termos de vida Estamos na boa Agora A questão é para onde é que é O caminho E se ele consegue seguir o caminho Essa é a questão E eu começo a me cheirar Que é uma daquelas coisas ali em cima Bem, deixem-me ver se eu percebo Para onde é que é E já volto Ok, eu acho que é isto Deve ser isto Nós viemos Nós viemos Nós viemos dali Saltamos para esta rampa Para ali Demos a volta Não vimos nada Deve ser este caminho agora Cheira-me que este caminho Nós não passamos Passamos Passamos, passamos Passamos, passamos Vai T-Rex Tu consegues És o maior Encolhe essas perninhas Não, aqui não vai passar Eu já estava a achar Demasiado Mas lá está Eu tinha a ideia Que um T-Rex Não fazia a caverna toda Agora eu estou com um bocado de medo A desmontar Sabem De ficar O gado no teto Vamos ver Já, desmontei para o chão Então Vamos lá Fazer um bocadinho De exploração Yeti Lobos Oi Aí vem eles Anda cá Rex Anda cá Anda cá amigo Não vejo nada Eles vêm aí Ih, assiste agora Passasse Ok Estamos a ver Por dentro Do T-Rex Vem mais Venham todos Venham cá todos Já Eu acho que esta é a parte Onde vamos ter de trocar Ou seja Vamos ter de Então mas eles vêm ou não Vamos ter de deixar este aqui Montar ali o Staminé E E preparar o outro ovo Eu acho que é isso Os caras não estão a vir Eu tenho medo é das Prolovias Já estão ali Prolovias Vem aí Vem aí Corre 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 Monta Estão Estás parvo aqui O gajo Vai-se embora outra vez Anda cá Vem cá Vem cá Falar comigo Anda cá Lobo lindo Anda Isso Estamos a dar mil danos Quando ele vai sozinho Às vezes dá a sensação Que isto vai passar Agora Agora está ali Oi Agora fiquei dentro do Estou dentro da barriga do T-Rex Fui comido pelo T-Rex Pessoal Isto é o que acontece Quem é comido pelo T-Rex Olha a língua do gajo Ok Vamos lá arranjar aqui outra posição Que ele desmonte bem Já Aqui Portanto está ali uma Prolovia Estão a ver Uma não Várias E foge E monta E Ela vem 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 sim senhora Aí está O que é que eu estou a tentar fazer Estou a tentar limpar ali Aquele bocadinho Para depois meter umas spikes E Espera aí lá Eu devia ir com isto Já Meter ali umas spikes E Criarmos Os O próximo T-Rex E eu devia estar Com isto Para ser parvo Ok Próximo Yeti Anda 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 amigo Anda 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 aqui Falar com a gente Às vezes chega aqui Ele não monta Anda cá Falar comigo Isso Está aqui o T-Rex Quer conversar contigo Olha Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito 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 Portanto o gajo tinha oito mil de vida E agora deu mesmo a sensação Que ele ia passar Às vezes dá assim mesmo a sensação Que Hum Não 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 Ok Ficamos na barriga E agora ficamos bem Então vamos lá outra vez Ok Estão ali por logo Estão a ver Aqueles dois montinhos Estão à nossa espera Marotas O que isto está? Já Elas assim não acordam E quando acordarem É para vir para cima de nós Isto não é nada bom Eu devia ter trazido umas granadas Bem Vamos ter de fazer com que elas saltem Já Eu acho que é isso que temos de fazer Vamos fazer com que elas saltem E espero que a minha teoria funcione Elas saltam Batem no coiso Já Ok Funcionou Funcionou A outra não está lá Então até podemos fazer assim Bora Anda cá Anda aqui ao papo a tudo Pimba já foi Pronto Pelo menos A teoria está certa Estão a ver Desde que isto vá à frente Ih Porra Isto agora abanou Eu ainda vou desmentar Fazer Pôr o O T-rex em follow Ok Anda lá E isto dá para ver Tomem atenção Ela manda um salto Ui está aqui um urso também Oh não Muitos ursos Muitos ursos Muitos ursos Corre Fora-se Corre Vem eles Ok Estou a ver Com esta nossa célula O gajo está a dar aquele dano E nós Derrete-nos Música 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 Música